Música Hoje, hoje não é seu dia, é Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Música É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Música É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Siga, Mec, Caspiranha Siga, Mec, Caspiranha E que tem, mec, Caspiranha Música Um porradão de sol.